E aí gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Mentor do MPP. E nesse vídeo eu trago mais uma dica MPP para o concurso da Prefeitura de Salvador. Dica essa de operações com conjuntos da Banca FGV, que é a organizadora. Mas antes, quero te fazer um convite aqui, uns convites. Primeiro, quer falar comigo? Então vai no meu Instagram, troca o like e sigo de volta. prof.renatooliveira, tá legal? A minha página no Facebook tá aqui, é prof.renatooliveira também. E o canal no YouTube é esse, Matemática para Passar. Então estamos juntos aí nessa caminhada. E vamos começar essa super dica de operações com conjuntos. de conjunto, né? Muita gente me pergunta assim, Renato, como eu sei que o problema é de conjuntos? Galera, todo problema que tem interseção é de conjuntos, tá? Então vamos lá. Em uma empresa, trabalham 40 técnicos e todos falam português. Entre eles, há técnicos que falam inglês e há técnicos que falam alemão. Porém, entre os que falam apenas, ó, apenas um idioma estrangeiro, o número dos que falam inglês é o dobro do número dos que falam alemão. Meu Deus! Enrolou minha mente. Gente, no método MPP, pra acabar isso de enrolamento, o que a gente ensina? Sublinha. Depois você volta. Vai sublinhando o que é importante. Tá vendo aqui, ó? Não tô sem preocupação. E você também vai ficar assim. Vamos lá. Continua. Sabe-se que? Quinze técnicos falam apenas português. E que quatro técnicos falam tanto inglês quanto alemão? Opa! Interseção, né? O número de técnicos que falam inglês é... Ai, meu Deus! Gente, primeira coisa. É uma questão de conjuntos. Então, conjunto, eu já monto o diagrama. Vou montar o diagrama aqui, tá bom, meu anjo? Montei meu diagrama, tá? E o total aqui vai ser a galera do português. Total é 40, que é a galera do português. Tudo bem? Aí tem a galera que fala inglês. E tem a galera que fala alemão. E agora eu vou começar, ó. Porém, entre os que falam apenas um idioma estrangeiro. Galera, a galera que fala apenas um idioma estrangeiro é essa galera que ou fala só inglês ou fala só alemão, né? O número dos que falam inglês é o dobro do que fala alemão. Então, eu vou botar que alemão é X e inglês é 2X, né? Correto? Porque entre essas galeras, o que fala inglês é o dobro de quem fala alemão. Então, aqui é X e aqui é 2X. Morreu, tá legal? Sabe-se que 15 técnicos falam apenas português. Então, esses 15 ficam aqui fora. Por quê? É a galera total, é geral, que fala português, né? Então, 15 ficam aqui fora. Tudo bem? E que 4 técnicos falam tanto inglês quanto alemão. Então, aqui é 4. Show de bola? Tá tudo pronto. Aí, ele pergunta quantos falam inglês. Isso daí eu vou deixar pra daqui a pouco. Agora, vamos lá. Eu preciso achar esse valor de X aí. Por quê? Quando eu somar todos esses caras, vai ter que dar quanto? 40. Vou botar a continha aqui. Olha que legal. 2X mais quanto? Mais 4. Mais X mais 15. Isso tudo deve ser igual a 40. Agora, é só eu fazer isso e ser feliz. Vamos lá? 2X mais 1X dá 3X. 4 mais 15 é 19, né? Opa, calma aí. Igual a 40. Olha que coisa linda, né? Somei letra com letra, número com número. 19 tá somando, vai pro outro lado diminuindo. Então, 3X é 40 menos 19. Daí, 3X é 21. X é 21, divididos por 3 que dá 7. Opa, legal. Achei o valor do X. Maravilha? Agora, tranquilo até aí. Agora, eu quero ver a galera que fala inglês. A galera que fala inglês, galera, é 2X mais 4. Por quê? Ele quer quem fala inglês. São esses dois pedaços. Tem que tomar cuidado. Ele não pediu quem fala somente inglês. Aí, a gente pega 2X. Nesse caso, não. Então, vamos lá. Qual o valor de X? É 7. 2 vezes 7 mais 4. 2 vezes 7 é 14. Mais 4 é 18. Chorebola? Então, são 18 que falam o quê, galera? Inglês. Qual é o meu gabarito? Letra D. Vou detonar. Vou não. Detonando, né? Leia de D detonando na banca FGV para a prefeitura de Salvador. Chorebola? Beleza aí? Então, dá o teu print aí. O vídeo vai ficar disponível. E calma aí que eu quero falar com você. Você que está se preparando para esse concurso, aqui embaixo tem a nossa lista VIP. Entre na nossa lista VIP. Por quê? É a lista VIP para esse concurso. Você vai receber conteúdos exclusivos, tá? No seu e-mail. Fica ligado. Na sua caixa de entrada, na caixa de spam. Você vai receber conteúdos exclusivos. E você vai receber um e-mail com a pré-venda do nosso curso. Tá legal? Ah, quando será? Acompanhe o seu e-mail. Vai ser agora, ó. Tá legal? Vai ser já, já. A pré-venda. Então, entra aí no seu e-mail. Fica ligado. Participando da pré-venda, você garante preços extraordinários. Chorebola? O seu investimento será muito mais abaixo. Tudo bem? Valeu, então, galera. Um beijo. Até a próxima. Não esqueça de entrar na nossa lista VIP. Valeu, gente.